Pio IX e o Mistério no Vaticano Pessoal, eu sou a amada Sofia da Sagaraface, sou fundadora das Eremitas Servas da Sagaraface. O Mistério no Vaticano O nosso mistério começa no século XIX com a irmã Maria de São Pedro, Carmelita, que ficava na cidade de Tours, França. Essa Carmelita, em meados de 1840, teve diversas revelações de Nosso Senhor sobre a devoção que salvará a sociedade moderna, a devoção à Sagaraface. Após a morte da venerável irmã Maria de São Pedro, no ano de 1848, nota-se que é o ano em que o Senhor reclamou do comunismo infiltrado dentro da igreja. E é neste mesmo ano, de 1848, que foi lançado em fevereiro o Manifesto Comunista de Karl Marx, causando diversas revoluções, que vocês já sabem que essas revoluções comunistas são todas anticristãs, então atacam diretamente a Deus. Em 1848, Nosso Senhor reclama dos comunistas, e em 1849, o Papa Pio IX, ele ordena que sejam feitas orações públicas, fossem feitas adoração à Sagrada Face, levando justamente em consideração as revelações da venerável irmã Maria de São Pedro. O Papa ordenou tais orações públicas, implorando a misericórdia de Deus para os estados pontifícios, devido às revoluções que estavam ocorrendo na época. Como parte das orações públicas, o Papa ordenou a exposição durante três dias da relíquia do véu de Santa Verônica na Basílica de São Pedro. E na noite do terceiro dia, dia 6 de janeiro de 1849, aconteceu o inesperado. A face de Cristo no véu de Santa Verônica ficou brilhante e se via em detalhes os traços do rosto do Senhor. À vista de tal milagre, ordenaram que os sinos tocassem para que todos viessem ver o milagre. E uma multidão de pessoas testemunhou tal graça de Deus. O milagre durou três horas e foi atestado por um notário apostólico durante o ocorrido e documentado no diário da Basílica Vaticana. Naquela mesma noite, cópias da imagem do véu de Verônica foram feitas. Artistas foram mandados para retratarem o que viam em detalhes. E correndo contra o tempo, pois não sabiam quando acabaria o milagre, eles fizeram diversas cópias da face de Cristo, que era visível em detalhes naquela noite milagrosa. Tais cópias foram tocadas no véu original de Santa Verônica e também foram tocadas em outras relíquias diretamente ligadas à paixão de Cristo e depois foram enviadas ao exterior. Aquelas cópias passaram a ser relíquias por terem tocado no véu de Santa Verônica. Nos anos subsequentes, meados de 1800 a 1920, cópias semelhantes do véu de Santa Verônica foram criadas a cada ano no Vaticano. Eram tocadas no véu de Santa Verônica, tornando então objetos de devoção especial. E eles também foram enviados por toda a Europa e exterior. Em aproximadamente 1851, uma das preciosas relíquias da cópia do véu de Santa Verônica chegou na casa do venerável Léo Dupont. E agora vocês vão ter que esperar o próximo episódio para saber por que a Sagrada Face de Tours, que é esta relíquia, que foi tocada no véu original de Santa Verônica, porque ela tomou vida própria e foi considerada pelo Papa Pio IX um dos maiores milagres da Igreja. O milagre do dia 6 de janeiro de 1846 é uma confirmação das revelações feitas à venerável Irmã Maria de São Pedro, que faleceu no dia 10 de julho de 1848. O Papa Pio IX disse A adoração à Sagrada Face é uma obra divina destinada a salvar a sociedade moderna. A devoção à Sagrada Face é a devoção para os nossos tempos, a devoção para os tempos do Apocalipse. Deus lhes abençoe. Salve Maria! O Papa Pio IX O Papa Pio IX O Papa Pio IX